A Célio da VN, DJ Chulo e o Peter, da produção Diretamente é, Restante Slavac Nós é diferente, é diferenciado, dos trechos ao penteado é original O pingente do cordão afasta o mal-olhado, mas a nossa fé em Deus que nos livra do mal Eu sei que é difícil eles ter que aturar, na boca dos faladores eu não passava dos 14 Hoje com 17 eu tô no toque do jaguar, fardado de lalá pode aumentar o close Chama-nos um paparazê, é mais um favelado que virou celebridade Que saiu da comunidade, conquistou o mundo com a carinha e a coragem Chama-nos um paparazê, é mais um favelado que virou celebridade Que saiu da comunidade e conquistou o mundo com a carinha e a coragem Palmas um brinde a todos os merecedor Que foi pra luta e conquistou Que foi pra luta e conquistou Palmas um brinde a todos os vencedor Mas ninguém vence sozinho, toda honra e glória ao nosso Senhor Palmas um brinde a todos os vencedor Que foi pra luta e conquistou Que foi pra luta e conquistou Palmas um brinde a todos os vencedor Mas ninguém vence sozinho, toda honra e glória ao nosso Senhor Toda honra e glória ao nosso Senhor É um a zero pro DJ Churu, porra Respeita Nois é diferente, é diferenciado Dos trecho ao penteado é original O pingente do cordão afasta o mau olhado Mas a nossa fé em Deus que nos livrar do mal Eu sei que é difícil eles ter que adorar